Oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Dei uma sumidinha, tava precisando dar uma descansada, aproveitei bastante esse final de semana. Aí acabei que tem uns dias que eu não postei, e eu tava tentando postar vídeo todo dia, mas acabei não conseguindo. Já tô aqui com a roupinha bem básica, olha só. Bem básica. Adoro esses croquisinhos. Olha que lindo. E é isso minha gente, e aí já agradeceram a Deus por tudo, por todas as bênçãos que ele tem nos dado. Já amanheceram, já agradeceram pela vida, pela oportunidade de estar viva, de ter saúde, de poder lutar e correr atrás de seus objetivos. Se ainda não, agora mesmo agradeça, porque nós temos muitos motivos pra agradecer a Deus todos os dias e todos os segundos da nossa vida, sabia? Então é isso gente, vamos pra mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, eu fiz bastante pedidozinha. Amanhã vai sair vídeo de novidade que eu pedi, gente. Expectativa. Lembrei o fornecedor que eu falei pra vocês. Lembra que eu prometi? Corri atrás, pesquisei bastante. E eu achei um fornecedor bem legalzinho. Um preço muito incrível, se as peças forem boas. Assim, como é pra passar pra vocês, aí tipo, primeiro eu faço o teste, entendeu? Aí tô fazendo o teste, vou ver junto com vocês como que vai ser as peças amanhã. Eu vou dar a minha opinião sobre o fornecedor. E se for um fornecedor bom, ok? Se vier tudo certinho, eu vou passar pra vocês amanhã ele. E tá vindo fornecedor novo também da lista de fornecedores, tá certo? Então vai ter atualização aí pra quem fez a compra. Quem ainda não fez e quiser adquirir, é só mandar mensagem pra mim aí nessas redes sociais que estão na descrição. Bora cuidar, minha gente. Segunda-feira a loja tava revirada, olha. Provador tudo sujo, tô varrendo aqui. Olha só o tanto de poeira que tinha. Aí já limpei aqui meu balcão, vou organizar todas as t-shirts que estão ali. E vou limpar, só falta limpar aqui. Hoje eu não vou passar pano, ó. Tá mais ou menos limpo. Não vou passar pano porque eu tenho que comprar outro pano de chão pra passar aqui na loja. Aí vou comprar um pano de chão, um cheirinho, alguma coisa pra mais tarde, né? Aí vou trocar a vitrine hoje, vou ver o que eu vou colocar nessa vitrine. E vamos acompanhando que eu quero soltar esse vlog ainda hoje. Então, gente, olha só a bagunça que tá aqui. Aí eu vou... Eu acho que eu tô pensando em colocar esse na vitrine. Não sei o que eu vou colocar, mas eu acho que eu vou colocar vestido. Vou colocar esse conjuntinho e talvez naquela saia com biquíni, alguma coisa assim. Uma moda praia, mas tipo saída, sabe? Vou tentar fazer isso, aí vou arrumar, organizar tudo. Chinelinho, gente, vendi quase tudo, ó. Só tem esse modelo. Só tem três pares, ó. Esse, acho que tem dois pares desse e um daquele. Até que vai vendendo, porque eu parei de comprar, né? Mas tá saindo. Ó, aí vou organizar aqui. E vou separar já pra arrumar o manequim. Procar, porque olha só, tá com esses vestidos ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só, sempre tô falando pra vocês. Acabei de comprar aqui, ó, um litro e meio de água. Isso aqui eu tomo durante o dia. Tento tomar durante o dia. Na maioria das vezes eu tomo tudo. Aí chega em casa eu tomo ainda mais meio litro de água, pra ser dois litros de água por dia. Gente, isso aqui, pra quem tá querendo emagrecer, e também é óbvio, pra nossa saúde, né? Nosso corpo precisa, mesmo que a gente não esteja com sede, mas a gente tem que tomar água. E aí eu nem falei muito mais no assunto, mas depois que eu comecei a tomar muita água, gente, eu tô secando, sério. Tá me ajudando muito em questão... Porque, assim, é óbvio que pode ser outra coisa, mas eu tava achando muito estranho, porque eu comecei a tomar muita água, e aí eu tava... Nossa, eu tava emagrecendo bastante, assim, me ajudando bastante. E eu fiquei pensando, o que que eu tô fazendo diferente? E a única coisa que eu tinha mudado era a questão da água, tomando bastante. Então quem tá aí fazendo dieta, ou até pra todo mundo, né, gente? Tem que tomar dois litros de água por dia, até porque tá um calor. Olha só isso, só lá fora. Um calor aí é que a gente precisa mesmo, tá? E nem mostrei pra vocês, mas olha, a loja tá limpinha, tem mais uma garrafa de água aqui. Tem tanta dessas garrafas, todo dia eu compro. Aí, olha só, eu deixei aqui esse conjunto que eu vou colocar na maniquim, vou procurar outro. Aí terminando de trocar a vitrine, aí eu já vou começar a fazer um provadorzinho rapidão. Tem mais de... Tem quase 100 mensagens nesse celular pra responder do atacado, gente. Eu dei uma assumida até do atacado, mas já estou voltando. Quem tiver interesse, vou deixar aqui na descrição o número pra vocês entrarem em contato. Olha só, todo dia eu tô enchendo aqui a Arara de t-shirt, saindo super bem, gente. Não tem uma cliente pra provar pra não levar as t-shirts. São lindas. Aí hoje eu vou tentar fazer provador. Se der, vou fazer de t-shirt e das calças também. Vou postar foto, vídeo, vou ver o que eu consigo fazer hoje. Tchau. 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 Gente, já tô eu aqui fazendo provador. Já dei uma marinha aqui. Já fiz de outro vestido que era esse mesmo modelinho, só que em outra estampa e tô fazendo provador pra loja. Gente, olha que modelo lindo. Esse aqui é um dos modelos de Henrique, né? Eu sempre falo desse modelinho porque ele é muito, muito perfeito. Olha só, ele é todo de botão de cima até embaixo, ó. E eu deixei aberto outros botões. Aqui na parte de baixo tem essa. esse babado que é a coisa mais linda. Tem um diferencial nos vestidos de Henrique em questão aqui da saia, gente. Elas vestem muito bem. Na verdade, o vestido inteiro é perfeito, perfeito, perfeito. Aí tô fazendo provadorzinho aqui pra loja pra postar no Instagram, né? Que eu dei um tempinho pra mim. Aí agora tô voltando aqui com as atividades. Mas olha só que lindo, gente. É muito, muito perfeito esse vestido. Eu amo esse modelinho. Inclusive, tenho desse modelo. E a cor, essa estampa está divina. divina, divina, divina. Aí separei outros vestidos ali, ó. Vou fazer só esses vestidos. E vou fazer de t-shirt também. Vou mostrando pra vocês a partir de agora. Olha o que eu fiz na parede, ó. E vamos lá. Vou estar mostrando pra vocês todos. Gente, e agora? Tô apaixonada com esse modelinho aqui. Olha só como veste bem a saia deles, ó. Tem bastante tecido. É um diferencialzinho que tem no vestido de Henrique, ó. Aqui na parte de baixo ele não marca de jeito nenhum. Olha como ele é bem folgado. Ele não tem forro, gente. Mas olha só, ele não marca. Então ele não fica transparente, ó. Tá? Esse aqui tem esse babado aqui na parte de baixo. Olha que perfeito, minha gente. Incrivelmente lindo. Eu amo esse aqui. Acho um modelinho muito lindo. Inclusive veio outros. Já vendeu aqui na loja. Esse é o único. Então tem mais uma estampa. Alguma coisa assim. Mas olha que perfeito. Tem esse elásticozinho. Lembrando, gente, que o Henrique, que é o fornecedor, né, da marca, o fornecedor, e a marca dele é a Miss Girl, tá? Vou deixar Instagram, tudo certinho aqui na descrição. Se vocês quiserem ir lá, dar uma conferida. Vão seguir no Instagram dele. Porque no Instagram ele posta sempre as novidades. Mesmo que eu não venha aqui mostrar pra vocês, mas lá tem. Então vocês ficam por dentro de tudo. Tira dúvidas, entendeu? Então vão lá seguir. E vai ter o WhatsApp pra vocês que querem fazer compra, gente. É uma ótima opção. O preço é maravilhoso. E assim, os vestidos são incríveis. Muita estampa linda. Muita, muita mesmo. Estampa maravilhosa. Olha só cada modelo perfeito. Gente, olha como é lindo esse modelinho. Essa é a referência 405. As t-shirts no atacado saem a partir de 12 peças. Elas saem a R$17,00. A gente envia pelo correio. Então vocês aí que estão vendo, olha só como veste bem. Eu coloquei uma G porque eu gosto dela mais soltinha. Bem soltinha. E olha que linda. Muito, muito perfeita, gente. Combina com tudo. Coloquei aqui com um shortinho. Olha que linda. Eu amo esse modelinho aqui. Amo, amo, amo. E os croppeds? Porque eu sou a louca dos croppeds. Mas olha só que perfeição, ó. Elas vêm com brilhinhos. As estampas são perfeitas. Combina super bem. E olha que linda. Gente, agora vocês vão achar perfeita porque eu tô apaixonada. Tô apaixonada por esse look. Eu tenho essa calça. Eu adoro usar ela com essas... com essas blusinhas. Lembrando que essa calça, gente, sim, essa calça é maravilhosa. Olha aqui os detalhes dela, ó. Tá vendo como ela é perfeita? Olha só os detalhes da calça, gente. A coisa mais linda. Sabe por quanto eu vendo aqui na loja? Pra vocês verem aqui na lista. Tem muito, muito fornecedor bom de jeans. Essa calça, aqui na minha loja, sai por apenas R$89,99. Sim, gente. Olha que preço incrível. E eu consigo ganhar 100%, um pouco mais do que 100% nela, tá certo? Então já dá pra vocês verem o quanto ela é baratinha. Assim, o fornecedor dela, né? São calças lindas, gente. Eu tenho uma dessas. Eu amo, amo, amo. E o fornecedor, assim, eles têm várias opções. Jaqueta, saia, calça, short. Então, muita coisa legal e com preço muito bom. Então, recomendo. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo aqui pelos contatos da descrição. Tem os dois Instagram, né? E também tem o meu WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição. E também deixa eu mostrar ela, né? Porque tá sendo a protagonista. Porque eu amo usar as t-shirts assim por dentro. Eu acho muito perfeito. Eu acho a coisa mais linda, assim, bem charmosinha, ó. Todas elas têm essa pedraria. As estampas são lindas. E muito fácil de combinar. São estampas que combinam com tudo. Olha só. Combina com tudo, 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 minha gente. Então, assim, essa aqui é um modelinho. Esse é um modelo 408, que é a t-shirt tradicional. Tô com um sutiã aqui que não agrega em nada, mas disfarça, né? Porque hoje eu acabei esquecendo. E tava com vontade de usar um sutiã mais confortável. Porque eu já tô sem aguentar a bojo. Olha só. Mas é isso. Mais improvador. Eu alguns looks esqueci de mostrar aqui pra vocês. Mas vão me seguir lá no Instagram da loja, porque lá tem um... Eu sempre posto tudo lá. E é até bom vocês verem, né? Se inspirar também. E é isso. Vamos pro próximo. Então, gente, mais um modelinho de t-shirt. Esse eu coloquei... Eu peguei um número maior e ele tá um pouquinho folgado pra mim, ó. Por isso que não vestiu tão bem aqui. Ela ficou folgada. Mas é porque essa é uma G. E eu uso uma P ou M dessa. Mas olha só. Só pra mostrar pra vocês os detalhes. Olha que linda. Muito perfeita, gente. Olha só. Todas vêm com detalhezinho. Achei linda. Pena que não combinou tanto, porque tá bem folgadinha. Era pra mim ter pegado outro tamanho. Mas, ó. Elas são PMG, tá? Veste super bem. Vestiu com a mesma calça. Essa calça é maravilhosa. Combina com tudo. Prova, dou concluído, minha gente. Mas, olha só. Ai, tenho que arrumar tudo de volta. Vou arrumar. Aí vou comprar minha marmita. Ó, tenho que arrumar aqui. Olha como tá desfocada essa arara. Eu tenho que tirar alguns desses pra colocar aqui. Mas ela também tá ficando já desfocada, né? Mas vou arrumar tudo isso. Deixar a loja arrumadinha, né? Pra mim cuidar agora. Então, gente. Eu já tava aqui separando essa blusinha. Pra uma cliente. E vou colocar na sacolinha. Depois ela vai passar aqui pra eu pegar. E é isso. Agora eu vou almoçar. Depois eu volto gravando pra vocês. Pra encerrar. Pra mim postar ainda hoje. Então, gente. Já voltei aqui, ó. Mais um vestidinho. Esse aqui era o último que eu tinha. Fiz provador. Não lembro muito bem se eu gravei aqui pra vocês. Mas eu fiz provador dele, ó. Já saiu. Esse é aquele modelinho curtinho. Mais curto, né? Ombro a ombro. Olha só. Aí já vendi. Vou colocar na sacolinha pra me levar pra cliente. E é isso. Agora eu vou ficar aqui. Tá bem parado, gente. Bem parado mesmo. Mas graças a Deus. Estamos vendendo. E é isso. Oi, gente. Esse foi o meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Tentei gravar tudo aí pra vocês. Pra vocês não ficarem sem vídeo hoje. E é isso. Amanhã vai ter muito vídeo. Porque vai ter vlog. Vai chegar muita novidade aqui na loja. Muita menos. Vocês não podem perder o vídeo da manhã. Oxe, o que é isso? O vídeo de amanhã vai estar, né? Vai estar maravilhoso. Tô muito ansiosa pra chegar as coisas amanhã. E é isso. Olha só minhas unhas, gente. Eu fiz uma manutenção, né? Que é unha em gel. Fiz uma manutençãozinha. E olha como ficaram perfeitas. Bem unha... Ficou bem, tipo, normal, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa o like pra me ajudar. Me perdoa por não ter postado o vídeo. Eu postei quase toda semana um vídeo, né? Então, acho que eu mereço aí um perdãozinho de vocês. E... É isso. Deixa o like agora. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigada. Já somos mais de 14 mil aqui, gente, na nossa equipe. Maravilhosa. Eu tô muito, muito feliz. Então, muito obrigada a cada uma de vocês. De vocês aí, que também tem homem, né? E às vezes eu só falo meninas, meninas. Mas aqui tem bastante homem também. É óbvio que as meninas aqui são mais. Mas... É isso. Muito obrigada. E até o próximo. Amanhã vai ter muito vídeo legal. Tchau. Tchau.